Olá Amigos, hoje trago-vos aqui 5 francos belos, datados de 1986 que podem verificar Ficarem uma inscrição por frente ao renome de Bélgica Temos aqui Bélgica Isto é para nós, importantes nesta moeda Sem dúvida Esparem Desfiles Tentar aqui aproximar de mais um pouco a imagem Para nós, isto é divertente A própria rede Vem, parem bem Uma moeda Uma moeda rara Nestas parejas Claro que faz parte da minha coleção 5 francos belos Datados de 1986 Bastante bonita a moeda Bastante aperitiva É apenas mais uma das moedas da minha coleção Fique bem E... Muito agradeço Na atualidade, pois, graças a Deus